DJ e o Wizard, o bruxo das Américas Se quiser tocar toque, se não quiser tocar escuta N.P.Size lançou mais um, caralho, filha da pôr Vem com DJ e N.P.Size que ele é mó piranha Vem com DJ e o Wizard que ele é mó piranha Ele te bota soca soca sem nem ter preocupação Ele te bota soca 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 Depois do bailão, você vai ir pra minha teta Soca 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 na buceta Ele te bota soca 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 so Soca, 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 sem nem ter preocupação Ele tem unidade ou puxões, aquele Se quiser tocar tos com o uf, quiser tocar choco Ele é pessoal, não é só mais homem de caralho, lenda porra Ele te bota, soca, 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 sem nem ter preocupação Ele te bota, soca, 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 sem nem ter preocupação Eu nem te bota, saca, 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 senming te preocupas